Pronto, pode falar. Pode falar. Manda um abraço pra todo mundo. Tá bom, peraí. Tá rindo lá. É, tá te filmando. Tá muito... Eu parei esforçando. É. Manda um abraço pra todo mundo. Dá Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ah, é mesmo, é? Pode falar. Pode falar. Nem começa. Pode falar. Queria deixar um abraço pra todo mundo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Fico só rindo aqui. Feliz Ano Novo para todos. Não é que é? Feliz Ano Novo para todos. Um abraço pra Divaldo, um abraço pro Dilso, um abraço pra todo mundo. Fala alguma coisa. Fala assim, um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Divaldo. Fala alguma coisa. Ora pra eles aí. Um abraço pra mim. Um abraço pro Boed. Maridão. Lá pra você ver que é que é o desfileiro? Fala assim, eu tinha... Ele tinha... Cusfiado direitinho. Estou com o negócio do gelo das gargantas O meu neto Não fala assim Para aqui Fala, está gravando É Eu não sei falar Seu nome é difícil Fala, bizorrão Estou muito alegre Graças a Deus Muito alegre porque Estou ainda nesse mundo E graças a Deus Todos são muito bons para mim Meus netos Todos, todos Eles são muito bons Meu marido de mim Ele também Ele é muito bom para mim Eu agradeço a Deus Porque Eu sempre penso assim Que eu não sou boa para ninguém Mas todos gostam de mim Graças a Deus Estou muito alegre Muito alegre Acabou esse ano Esse ano está acabando Ele acabou Mas Desenho O 2012 O Nove ano Graças a Deus Então peço a Deus Pegar todos Deus guardar todos E estou muito feliz Porque o meu neto aqui O 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 vem aqui em casa, nos alegre nosso coração, porque sempre ele fala, agora a gente fica assim muito alegre, porque meus netos todos são muito bons pra mim, graças a Deus, e a Sandra agora está morando comigo, estou muito alegre, porque ela é muito boa, é carinhosa, é muito boa mesmo, então meus netos também, a Daniele, o Jonas, graças a Deus, eu não tenho peixe de ninguém não, graças a Deus que muitas pessoas gostam de ficar falando dos outros, reclamando, não, eu não gosto disso não, eu não gosto disso, sabe, todos os meus netos são muitos bons, o Divaldo, o Divaldo, outro de nós, seguindo na casa deles, dormindo na academia, foi um amigo, vira pra nós, pra todos, não é, graças a Deus, então, eu fico agradecendo sempre a Deus, porque ainda estou vindo ainda, né, estou vindo, e tenho meus netos, eles todos têm muita coisa comigo também, meu marido também, tem muita coisa comigo, ele é muito bom, então, e tenho sempre pra agradecer a Deus, né, é muito bom a gente agradecer a Deus, porque muitas pessoas ficam em questão da vida, e eu não, não gosto disso, graças a Deus, eu fico muito alegre, agradecendo a Deus, porque é uma família abençoada, abençoada mesmo, porque meus netos todos são muito bons, né, as netas também, né, é uma beleza, é uma beleza mesmo, eu nem sei como explicar, né, graças a Deus, então, meu filho também, o tio Uso, tem muita falta de saudade dele, e ele não veio nesse Natal, então, eu fico pegando com Deus, então, eu fico pegando com Deus, orando, pra ele, né, vir pra cá, passa o ano de novo, o ano novo, comigo, com o pai dele também, todos, todos, né, pra gente ficar tão alegre, fazendo, né, pra gente ter, fazendo, né, pra gente ter, fazendo, né, fazer, né, não pode vir, eu posso fazer, né, a gente tem que pegar com Deus, muito, e ter, perder, e ter, e, não fica assim, triste, né, não pode, porque Deus nos ama, então, a gente não Pode ficar triste com essas coisas. Pois é, graças a Deus. Estou muito feliz. E agora vem um ano. Foi uma beleza. Então a gente vai brigando com Deus. Para Deus nos dar mais dias de feliz. Esse ano novo para muitas pessoas também. Tem que brigar com Deus. Para que todos passam anos de muito bonito, muito bom, abençoado. Então eu agradeço a Deus. Agradeço a minha esposa. Agradeço minhas filhas também. São muito boas para mim. Agradeço a todos, meus netos, para todos. Eu agradeço a Deus. E agora eu vou orar para eles. E Deus me dá força também para ficar sempre alegre para todos. Deus abençoe a mim para todos também. Dado força para outros. Aí eu estava muito alegre. Nós passamos os dias na casa do Divaldo. que eu fiquei muito alegre. O Divaldo também. O meu filho. O meu aneurado também. Agradeço a Deus. Tem eles também ainda. Minhas filhas aqui também. A Soninha. A Sandra. a dica eu agradeço a Deus a todos que amam, eu também amo a todos eu reto todos os dias para ele Deus dá muita saúde olha fez muita saúde a todos graças a Deus então eu estou muito feliz também porque estou muito feliz e agradeço muito a Deus tenho um marido muito bom gosto muito dele também e meus netos também todos me amam também eu também amo deles o Edvaldo também ele sabe você que faz comigo quando eu vou lá todos gostam de mim todos gostam de mim eu também amo a eles gosto muito deles também mas eu pedi ficar mais dias lá mas eu tive que voltar aqui para casa né graças a Deus então eu voltei estava pensando se eu podia ficar mais dias lá né mas não pude mais né e eu vou olhar para casa então eu cheguei aqui todos os apanheiros eu muito soninha tentou e estava com a cidade de mim também né aí graças a Deus né em cima eu rojando pedindo a Deus para guardá-los guardar todos né e meu filho também esperamos chegar a qualquer hora aqui né então meu neto né o neto pode falar pode falar se eu for um se eu é Edgar pode falar só para melhorar o meu neto o ato ele também é muito bom para mim todos né então graças a Deus né estou muito feliz que meus netos gostam de mim né minhas netas elas também né graças a Deus né e meu marido também eu amo tudo do coração e minhas netas também minhas netas também está comigo aqui também né comigo aqui morando comigo agora sim está muito bom né graças a Deus eu fico alegre com todos né graças a Deus então vou terminar já falei demais então adeus tchau tchau e Deus abençoa a todos amém tchau 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 tchau